Música Faz silencio Alguém pode nos ouvir Mulecada Primeiramente Antes de tudo, sejam bem vindos A mais uma trollagem Aqui no canal do Leo Vlogs Música Então mulecada Partiu a mais uma trollagem aqui no canal Eu tenho que falar baixo, eu tenho que ser bem discreto Pois isso pode dar muito, muito, muito errado Porque essa trollagem A pessoa tem que cair Tem que ser o mais rápido possível pra pessoa cair Nessa história, pois a trollagem que nós iremos fazer Hoje é muito, muito Muito diferenciada de todas Que eu já fiz no canal, pois hoje Eu vou fazer a trollagem da tomada Explosiva, mas como assim Leo? Simplesmente ter um novo efeito no Instagram Que é simplesmente Um efeito de explosão, que quando você Toca na tela Simplesmente o efeito Entra de explosão E faz um mega de um barulhão Eu vou fingir Eu vou mandar um vídeo pra minha mãe E pra minha tia Falando Que o meu som está com mau contato E a partir do momento Que eu desplugar A tomada dele E reconectar Quando eu reconectar Eu vou apertar No efeito do Instagram E vai explodir Como se fosse na vida real E eu quero ver a reação delas Pra ver se elas vão cair Nessa trollagem Ou não Então Antes de tudo mesmo Já se inscreva no canal Garanta o seu like E veja o vídeo até a final Me siga no Instagram Arroba LeoVlogSoutê E molecada Esse vídeo Está sendo de uma forma diferenciada Pois o editor desse vídeo Pela primeira vez Em três anos de canal Está sendo Outra pessoa Além de mim Pois o vídeo de hoje Está sendo editado Pelo meu amigo R Inclusive R Coloca um trechão aí seu Você comunicando Que esse vídeo Está sendo editado Por você E lembrando O vídeo O link do canal Do R Vai estar no primeiro link Da descrição E tamo junto R Pelo desafio Do editor 100% Eu estou muito Muito empolgado Com o que vai dar Esse resultado Porque eu sei Que você edita muito E eu sei Que o resultado Vai ficar muito Mas muito top mesmo Então editor Obrigado Por estar editando De uma forma tão zica Que é você né moleque Os primeiros emojis Que eu mandei Para ele Rapaziada É os mesmos emojis Que está aparecendo Para vocês E na tela Esse foram os emojis Que ele me mandou Foi as únicas dicas Que ele me deu No whatsapp Foi as únicas dicas Que ele me deu Qual que é os emojis Que eu te mandei É um computador É um computador Uma câmera E se não me engano Uma câmera E eu acho que só Não foi Um brilho Não foram três Tem um brilho Isso Isso Como que a gente se conheceu Como que a gente se conheceu Que eu falo Em conversa Não Você me chamou do direct Perguntando se eu queria Que você editasse pra mim É Não ó Tem 36 vídeos Tá na lista Tem 36 vídeos Pronto Pra me gravar Que eu tô enrolando Ó Eu tenho 15 anos Mostra A lista Do número 15 aí Fala qual que é Você começa a gravar Você continua a gravar Seu vídeo aí Depois que você gravar Esse vídeo Você manda pra me editar Falou Fui A Thumb também Demorou Agora Deixa com ele Rapaziada Agora ó Deixa ele com o mistério dele Deixa ele terminar O vídeo dele Só simplesmente Pedir Desliguei Não espererei Nem ele Falar sim ou não Tá ligado Mas agora é com ele Não é comigo A minha parte eu fiz Pra eu pedir Ah vou mandar um áudio pra ele Pra aparecer no vídeo E lembrando molecada O canal do R Tá no primeiro link Da descrição Cola lá Se inscreve Ele também faz um conteúdo Muito zica Muito sensacional E o vídeo de hoje Está sendo editado 100% por ele Então futuramente Caso eu pense em algum editor Ele vai ser a minha primeira opção Pode ter certeza Que eu tô ligado Que ele manja Muito de edição Tá Muito mesmo Eu tenho que aprender Muito com ele ainda E molecada Vou desligar aqui Pegou Desligou Certo Agora Se eu venho aqui E preparo Então molecada Vocês viram aí Como vai funcionar Mais ou menos Essa trollagem E é sério Eu tô muito empolgado Pra ver se minha tia Ou se minha mãe Vai cair Então bora que bora Testar com elas E ver Qual vai ser a reação Dela Será que elas vão passar medo Será que elas vão acreditar Ou será que elas nem Vão ligar Só testando Então bora que bora E partiu Pra trollagem Oi mãe Tudo bem A senhora sabe O que pode estar acontecendo Com o som mãe Eu fui ligar aqui Pra ouvir uma música Enquanto eu tava editando o vídeo Só que ele fica dando Uns pipoco Aí eu liguei Desliguei E ele tá meio estranho Parece que tá parando De funcionar Vamos dar um vídeo Pra senhora ver melhor O que pode ser Ó Eu não tô entendendo O que tá acontecendo O som tá ligado Mas ele fica ligando Desligando Parece que você tá Com mau contato Vou desligar aqui Ó Pegou Desligou Certo Agora Se eu venho aqui E prepara Oi tia Tudo bem Deixa eu te falar Você lembra Que eu falei pra você Que o som tava meio ruim Então ele continua assim Eu não sei o que pode ser Eu já mexi na tomada Mas Sabe Ele tá meio estranho Meu pifano Eu vou mandar o vídeo Pra senhora ver Certinho aí Ó Eu não tô entendendo O que tá acontecendo O som tá ligado Mas ele fica ligando Desligando Parece que você tá Com mau contato Ó Vou desligar aqui Ó Pegou Desligou Certo Agora Se eu venho aqui E prepara E prepara Bom molecada Eu tô empolgado Demais Pra saber A reação Delas Muito 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 Mesmo Pois Eu já mandei A mensagem E até agora Elas não me responderam E eu tô com medo Delas não acreditarem Porque Eu percebi que no final do vídeo Teve um erro Porque eu cortei muito rápido O trecho da explosão Então eu tô com medo Da trollagem dar errado Tem grande chance Dela dar errado Mas eu boto o fé Que vai dar certo Tô esperando Minha tia e minha mãe Responder E eu tô muito Mas muito empolgado Pra essa trollagem dar certo Então Bora que bora Vamos esperar mais um tempinho aí Pra ver O que vai dar Esse enredo Dessa trollagem Eu não acredito Eu não acredito Ai eu consigo sair Ó Molecada do céu É sério Eu não acredito Que a trollagem Deu errado com a minha mãe Eu achei que ela ia ser A pessoa que mais Esteia a acreditar Eu falei pra vocês Que a trollagem poderia Dar errado Porque no momento Que teve a explosão Eu simplesmente Cortei no trecho errado E a explosão Foi muito curta Muito rápido Mas eu tô esperando Agora a reação Da minha tia Eu acho que ela Tem grande chance De cair A minha mãe não cair A minha mãe falou Que poderia ser um fusível E falou pra mim Não mexer mais no som Mas agora Vamos ver no que Que vai dar isso Porque de verdade mesmo Tô bastante empolgado Pra pelo menos Dar certo com a minha tia Porque com a minha mãe Nós já conseguimos ver Que ela não se preocupou Minha própria mãe Não se preocupou comigo Ela falou Que poderia ser um fusível Falou que meu pai Ia mexer E ela falou pra mim Não ligar mais o som Agora vamos esperar A reação da minha tia Ela provavelmente Tá com o celular desligado Alguma coisa do tipo E vamos ver O que que ela vai falar Sobre a possível explosão Fake do meu som Ô seu besta Você levou um choque Você não tem medo De morrer do coração Não Léo Por que que você não fez isso A hora que eu tava aí Eu tava sem bateria Se você morre aí sozinho Moleque besta Nos encontramos aqui novamente Minha tia respondeu aí E como vocês perceberam Ela foi a única Que acreditou na minha trollagem Molecada do céu Vocês não sabem o quanto tempo Eu tô esperando ela Pra ela responder Pra ela me chamar de E seu besta E se você pega fogo Explode Morre do coração Eu esperava uma reação Mais assustadora Mais assustada Da minha tia E da minha mãe Minha mãe simplesmente Cagou pra mim Minha mãe Minha mãe cagou pro filho dela Ah meu filho Se ele explodir Não tem problema Mas se queimar a casa Tem Entendeu Minha tia já assustou Minha tia já foi diferente Minha tia assustou Ela falou Seu besta E se pega fogo E se você morre do coração Pra quem não sabe Eu acho que isso aqui Nunca contei lugar nenhum Leovlogs já teve Dois infartos Cardiorrespiratórios No coração Sério É sério Sem brincadeira nenhuma Leovlogs ele toma Remédio pro coração Pra quem não sabe Eu tenho 17 anos E eu já tomo remédio pro coração Com prescrição médica É... E não é brincadeira Eu tive Infarto Cardiorrespiratório No ano passado Quer dizer Os dois foram No ano passado E dali pra frente Eu tive Fazer uma bateria De exames Pra saber O que poderia ser E hoje em dia Eu tomo Remédio do coração Todas as manhãs Pro meu coração Não ficar acelerado Pois meu coração Ele é muito acelerado Na parte do dia E muito calmo Na parte da noite Então ele ficava Muito acelerado E eu já tive dois Taques cardíacos Durante meu dia Por isso que no áudio Que vocês viram aí Que o R deixou Ela citou Que eu poderia Ter algum troço Do coração Mas molecada do céu De verdade mesmo Eu esperava Uma reação melhor Eu esperava De verdade Eu esperava Uma reação Bem melhor delas Porque eu achei Muito xoxo Achei muito xoxo Minha tia se preocupou Mais comigo Do que minha própria mãe Minha mãe falou Pode ser um fuzil Se a casa pegar fogo No seu que Desse quanto Seu pai arruma Se fosse o engenheiro elétrico Também né Mas eu esperava Uma reação Bem melhor Das partes das ruas Também é uma trollagem Que eu tirei do nada Ninguém fez essa trollagem No Youtube Eu fui o primeiro Certo? Essa trollagem Estava bombando muito No app Vizinho né No tão famoso Tique Do Stock Não vou falar O nome completo Vai que o Youtube Me dá aquele famoso Banido Né Então Bombou muito Essa trend Da tomada explosiva Nos apps vizinhos No Instagram No Tique Do Stock Certo? Bombou muito Então eu decidi Trazer pro Youtube Por mais que saia Um pouquinho do hype Estou trazendo aqui de volta E já percebemos Que ninguém se importa Comigo Então é isso Moleque de casa Se inscreva no canal Garante seu like Veja até o final O vídeozão foi esse Me siga no Instagram Arroba LeoVlogsOT E lembrando Lembrando Antes de eu finalizar o vídeo aqui Primeiro o link da descrição É o canal do meu ManoR Inclusive ManoR Muito obrigado Por ter editado esse vídeo Você viu como o LeoVlogs grava Você viu as complicações Das minhas gravações Provavelmente Eu vou estar vendo esse vídeo depois Esse vídeo está sendo editado 100% Pelo R E provavelmente Eu vou gostar Porque eu gosto muito Do jeito que ele edita O jeito muito Que ele trabalha Com as opções do editor Eu acho simplesmente Sensacional Então esse vídeo Vai ficar Muito 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 zica Ficou Muito da hora E é isso Mulicalha Se inscreva no canal do R Link na descrição No meu Compartilha Tamo junto É nóis E fui E a trollagem Não deu certo Mas a outra Que eu vou trazer Vai bugar o sistema É nóis Próximo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho